Olá, sejam todos bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Luiz do Mania Verde e hoje vou falar um pouco mais sobre enxerto, sobre esse tema que eu gosto tanto e que me encanta bastante. Eu já gostaria de pedir a todos vocês que se gostarem do vídeo, não se esquecerem de deixarem o seu comentário. Quem não foi inscrito, se inscreva. Não se esqueça de deixar aquele like bacana, para dar uma força para a gente. Então, sem delongas, vamos para o vídeo para que ele não se estenda muito. E aqui eu mostro para vocês esse enxerto com quatro enxertias. Vou mostrar os pontos onde foram feitas. Enquanto isso, vou falando com vocês um pouco de algumas coisas que eu aprendi na prática e que tem me ajudado muito para eu conseguir mais sucesso com meus enxertos. Bom, já há algum tempo eu venho fazendo enxertos e hoje, humildemente, posso dizer que consegui atingir um certo domínio graças a Deus. Mas não foi sempre assim. Quando eu comecei, apesar de fazer tudo certo da forma que eu tinha aprendido, dificilmente eu consegui acertar um. Isso acontecia por uma razão muito simples. A teoria é muito importante, mas a teoria sozinha é uma coisa e a prática é outra. Eu aprendi que existem muitas razões para que os enxertos deem certo ou não. Mas hoje eu vou citar apenas duas que foram um marco no meu aprendizado e foram decisivas para aumentar muito, mas muito mesmo, o sucesso que hoje eu tenho, que de vez em quando eu mostro para vocês aí. Bom, hoje eu vou falar então sobre a escolha do garfo adequado ou dos garfos adequados e da época adequada para a gente fazer a nossa enxertinha. Eu tenho aprendido na prática que realmente são fatores fundamentais para que o nosso enxerto dê certo. Bom, então a dica com relação ao garfo não é nenhuma novidade, mas é mais um reforço para a gente não esquecer e cometer um erro. O garfo deve ser bem maduro, ele tem que estar bem saudável, bem vigoroso, ele tem que ter gemas dormentes, mas essas gemas não podem ter brotado ainda. Se a gente conseguir, é legal que ele tenha, além da gema pical, aquela gema principal, que ele tenha pelo menos umas duas ou três gemas, totalizando umas quatro gemas pelo menos, porque aí a nossa chance de sucesso vai ser maior. Aqui parando um pouco para mostrar o que para a gente é a coroação do nosso trabalho. Olha só, essa manga florindo pela primeira vez, ou melhor, essa mangueira florindo pela primeira vez. Eu vou deixar aqui, se eu conseguir, vou deixar o link do vídeo desse trabalho que foi feito para que vocês possam ver. Bom, e a outra dica, que também todo mundo sabe, mas eu acho muito importante frisar aqui, é saber escolher a época adequada para a gente fazer a nossa enxertia. Acreditem gente, uma enxertia fora da época é certeza de insucesso. Ou pelo menos quase, né? Pelo menos quase. Bom, e o período que eu mais gosto de fazer a enxertia atualmente, é o período que vai de março a maio. Os meus melhores resultados, eu sempre consigo nessa época. E o período que eu menos gosto de fazer a enxertia, é nos meses mais quentes do ano. É mais ou menos aqui na minha região, em dezembro, janeiro, meia de fevereiro. Por causa da temperatura que é muito alta, passando os 35 graus. Com relação aos outros meses do ano, eu se Deus quiser, pretendo falar sobre eles em vídeos futuros. Esse foi o vídeo de hoje. O meu muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, se não for inscrito.